Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul. E galera, eu tô aqui hoje pra dar várias dicas pra vocês aí, poderem se preparar para pegarem o seu personagem UR. Tem que haver preparação, porque senão você vai demorar muito pra upar esse personagem. E a intenção não é essa, a intenção é pegar o personagem e já colocar no time. Então, fica ligado aí que eu vou dar várias dicas pra vocês, mas antes, senta o dedo no like aí, não esquece não. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade aí. Na descrição tem os canais parceiros e as redes sociais, galera. E se quiser se tornar membro oficial do canal, é só clicar aí embaixo, seja membro e ganhar alguns benefícios exclusivos aí. Vamos que vamos, galera, para as dicas. Começando aqui, por exemplo, aqui com a minha personagem. Isso aqui eu vou mostrar o que eu tô fazendo. Eu peguei a Haribel aqui, muita gente me perguntou, Sky, como é que você já botou ela vermelha, ela já tá bem upada e tudo mais. Então, galera, eu vou dar as dicas aqui pra vocês, o que vocês têm que fazer. Tipo, você sabe que no canal aqui eu trago todas as novidades, todos os banners, todos os eventos. Então você tem como se programar. Se você não tá no mesmo nível de atualização que o meu servidor, que é o 17, você vai ter sempre recebendo as informações avançadas ao seu servidor. Então dá pra você se planejar. Por exemplo, depois do Ichigo Haloficação Completa, o Ichigo Vastor Lorde, você sabe que vem o Kyora V2. Depois do Kyora V2, pode ser que venha a Haribel UR. Não tá certo ainda. Beleza? Mas então, o que você vai fazer? Você que quer pegar aqui a Haribel UR, você que quer pegar o Ichigo Vastor Lorde, algum personagem top demais, você quer muito pegar UR, eu vou dar a dica pra você agora. Primeiramente, não esqueça, cara, pra você upar os personagens, você precisa de recursos. Recursos são coisas importantíssimas. Existem vários tipos de recursos no jogo. Recursos de Gold, você tem que juntar. Pelo menos aí tenta chegar aos 10 milhões de recursos de Gold pra personagem UR. Gasta bastante, gasta muito, então se prepara. Guarda pelo menos 10 milhões. Eu tô começando a guardar de novo aqui pra segunda-feira. Jadez. Você vai precisar também juntar bastante Jade. Eu recomendo pegar o personagem de 3 estrelas, o UR, e depois subir aí pro fragmento universal. Então junte pelo menos 80 fragmentos universais. Você vai saber a época que o personagem vai chegar, então junte pelo menos 80. Por que 80, Sky? Porque 80 você vai conseguir botar o seu personagem de 3 pra 4 sem precisar girar mais o banner. Por que eu digo isso? Porque você guarda essas Jadez para a arma que vier aí no próximo banner, entendeu? Ou no outro banner. Vai vir a arma do personagem em algum momento e você vai ter Jadez pra poder pegar essa arma. Beleza? Essa é a dica. É muito importante. Outra dica aqui, também primordial, galera. Primordial mesmo. Juntar aqui, ó. Essas peças pra você poder upar. Então agora que você upar isso aqui, ó. Pra promover o personagem, você precisa dessas pecinhas aqui, não precisa? Junte essas pedras pra você, quando pegar o personagem, você já botar pelo menos aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou mostrar. Esse primeirão aqui, top. Esse aqui, pelo menos 3, pra não ficar tão ruim. Beleza? Os outros dois aqui, provavelmente você vai tirar de um personagem pra colocar nela. Então deve estar mais ou menos upado. Então não vou falar deles, não. Mas um detalhe importante é que você vai precisar aqui, ó. Pra poder liberar essa parte de baixo. Vou mostrar pra vocês. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que o Kiorra dá pra mostrar pra vocês. Ah não, tá travado? Não, tá travado não. Tá vendo aqui? Olha só. Um personagem UR, galera, gasta 15 fragmentos. E 10 pedras do despertar. Gasta 15 fragmentos, cara. É bastante coisa. Então não basta você pegar somente um personagem 3 estrelas, pegar 80 fragmentos universais. Tem que ter mais 15 pra poder upar isso daqui, beleza? Você precisa liberar isso daqui. Eu sei que tem muita gente que usa 100, entendeu? Que não quer gastar Jade, não quer gastar pedra, sei lá. Mas enfim, você vai precisar gastar, cara. Isso aqui é muito importante. Espírito Marcel é muito importante. Principalmente no personagem que você vai colocar no seu time. Show? Aqui, como eu falei de cima, você já vai estar meio upado. Você deve tirar de outro personagem, beleza? Melhorar o personagem. Como é que você vai fazer? Como é que eu faço? Que eu vou estar passando pra vocês. O que eu vou fazer com a minha Haribel? Olha só. Eu estou me preparando para a minha Haribel. Então eu sei que a minha Haribel é uma personagem UR. O que eu faço? Eu vou no mais fraco que eu tiver aqui, de melhoria. Que é o meu Hatch. Meu Hatch é de técnica. Então você vai ter que verificar aí se o seu personagem é de técnica, ataque ou defesa. Antes de pegar as peças. Escuta o que eu estou falando pra depois dizer que o Sky falou. E me fez gastar recurso à tua. Não. Presta atenção. Você tem três tipos de personagens diferentes. Você tem que saber qual que você vai colocar. Ah, eu quero o Witch Bastor Lord. Técnica. Ah, não. É o Grind ou o Ressurrection. É ataque. Então cada um vai ter uma quantidade de pedras diferente. Então vê o personagem que você quer upar. Que seja o próximo banner. Pra você juntar da forma correta. O meu aqui, eu quero a Haribel. Ela é personagem técnica, não é? Então vamos começar a planejar tudo para personagem técnica. Como é que se planeja, Sky? Melhoria. Eu já botei as peças aqui que eu preciso, tá vendo? Tudo bem que ele é um SR. E eu vou precisar de mais peças do que tem aqui. Aqui eu não... Olha, mais ou menos aqui, ó. O meu SSR também meio que se enquadrou. Então me enquadro pelos SSR quando eu não tenho o R. Ao R aqui, ó. Eu tenho aqui o Kyo, as peças vão dar. Eu vou conseguir tirar de azul pra, no caso aí, azul mais um. E antes, Sky, antes gasta muito pouco, galera. Gasta bem pouquinho. Geralmente você vai ter essas pedras aí. Mas, tipo assim, gasta bem pouco mesmo. E eu também não tenho nenhum outro personagem menos upado. Pra poder conseguir pegar as pedras. Ou buscar as pedras aí, né? Saber quanto que falta. Mas é pouca coisa. Com certeza, galera. Então não esquenta a cabeça daqui pra trás, não. De azul pra lá que você tem que juntar. Porque senão vai ficar difícil pra você. Primeiro aqui, ó. Azul mais um. Agora eu procuro o outro R que eu tenho. É... Pra azul mais dois, tá vendo? Ele. Eu já peguei as peças. Tá vendo aqui, ó? Então eu já garanti minha Haribel UR pelo menos azul mais dois. Vamos procurar uma azul mais três agora. Faça exatamente dessa maneira, galera. Que você não vai se arrepender. Ó, tudo azul mais três. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem. Azul mais três de técnica. Ele é SSR, eu sei. Vai faltar um pouco de peça, eu sei. Mas pelo menos eu tenho grande parte das peças. Tá vendo? Você vem aqui e faz a mesma coisa. Deixa tudo prontinho pra chegada dela. Então eu já consigo botar essa personagem aqui tranquilamente. No caso aí... Deixa eu ver aqui. Faltou pedra aqui, tá vendo? Esqueci. Caí pulando aqui o dois. Eu pulei do um pro dois, não foi? Rapaz, eu acho que eu pulei, ó. Um. Beleza? Ela é de ataque. Ela é de técnica. Por isso que eu falei pra tomar cuidado. Defesa. Técnica também. Tá vendo aqui? Outro personagem de técnico. Mas ele tá dois pra três. Dois pra três, cara. Então vamos caçar mais essas pedras aqui, ó. Tá vendo? Você vai ter que clicar aqui que você vai pegar essa pedrinha aqui. Pra poder levar os personagens. Você vai ter que ir juntando isso aqui, cara. Confirma direitinho. Técnica. Beleza. Personagem de dois pra três. Show de bola. Já peguei as peças. Então dois pra três. Um pra dois tá garantido. Dois pra três tá garantido. E de três pra roxo. Vamos ver. Três pra roxo. Personagem de técnica. Vamos ver aqui, ó. Três pra roxo. Personagem de técnica aqui. No caso, SSE. SR, no caso, né? Já tá completo. Vai faltar um pouquinho, mas como não sei a quantidade, não gasta. Pula pro próximo. Cheguei no roxo. Procura aí o roxo correto. Ó. Roxo SSR. Não sei se eu tenho o R aqui. Roxo UR. Roxo UR. Pronto. Aqui, ó. Roxo UR de técnica. Pra, no caso aqui, mais um, né? Ó. Quantas peças faltam aqui. Já vem aqui, ó. Enche o máximo que você puder. Já acabou os recursos aqui. Então não tem como comprar mais. Eu já até comprei esse troço aqui, ó. Agora tá caro pra caramba. Não vou comprar. Mas tá vendo que eu tô me preparando. Quando eu chegar aqui, isso vai sucessivamente, galera. Vai chegando mais um. Tá vendo aqui, ó. Tô quase sem peça nenhuma. O que que eu vou fazer? Ao longo do dia deve juntar isso daqui. E aí eu vou pegar essas que sobraram aí, ó. Essas peças. Essa energia, né? Que eu ia gastar pra upar os personagens que eu já tenho. Eu vou upar o personagem que vai chegar. Ou seja, eu vou estar me planejando para a chegada do outro personagem. Não só focando no time que eu já tenho. Beleza? Por que que acontece? Por que que eu não falo pra você focar no time que você já tem? Ah, acho que é mais que tá todo mundo pano. Todo mundo pra vermelho. Também tô aqui, ó. Minha Haribel já tá 57k. Tá muito forte não, mas... Tá bom. Por que que eu digo isso, galera? Por que que eu digo isso? Por que que acontece? Olha quantas peças eu gasto pra colocar uma personagem aí vermelha mais um. É muita peça, cara. É muita peça. E qual é essa quantidade de peças aqui? Quanto que eu não subiria a minha personagem que ainda tá aqui embaixo? Quanto que eu não subiria? Subiria muito. Então vale muito mais a pena. Em vez de pegar um personagem e botar aí, sei lá, vermelho mais um, eu pegar a personagem Haribel UR de branco e botar dourado, dourado mais dois. Não sei, entendeu? Então a dica essa aí é muito importante. Junta aqui, como eu falei pra vocês já, pra melhorar. E também não esqueça do básico. O básico também é importante. Você vai precisar de pergaminho, cara. Sem pergaminho, você não vai conseguir upar ao máximo o seu personagem. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho alguns pergaminhos que não vou usar. Aqui tá faltando. Aí você vem subindo isso aqui, a mesma coisa. Verificando o que falta sempre pra poder avançar um pouquinho mais, galera. Aí também você vai ter uma boa noção de quanto você vai gastar. Isso é muito importante. Outra coisa importante é pedra do despertar. Como eu falei, você já gasta 10 de cara pra liberar o espírito marcial do personagem. Então só me sobrou aqui 39. De 39, você tem que ver o gasto. O gasto é bem alto pra upar o personagem UR. Então você vai ter um gasto muito grande. Provavelmente você vai gastar tudo aí que você tiver de pedra do despertar. Igual eu vou fazer aqui. Só que é muito importante, galera. Olha só. Aqui nessa parte também, se você pegou algum baú. Tá vendo aqui? Se você pegou algum baú de manual ou baú de brasão, não sai gastando. Guarda um. Foi assim que eu fiz, ó. Olha só aqui. Olha o meu recurso, galera. Eu guardei um aqui, ó. Pra quando chegasse a Haribel UR, eu já ter o brasão dela. Isso é muito importante. Primeiro, os URs. Sempre comece upando os URs. Depois vá para os SSR no seu time, beleza? Ah, acho que é mais tá fora do time. Fora do time é totalmente o inverso. Primeiro upa os personagens mais fracos. Depois vai upando aí até os personagens mais fortes. Porque você gasta muito recurso para upar um personagem. Então isso aí é muito importante, galera. É muito importante. Junta essa pedrinha aqui também, ó. Ficha de Senkaimon. Como eu falei, tem que ter pelo menos 80 para você colocar lá 4 estrelas. Depois você corre atrás de liberar o espírito marcial do legado. Junta essas pedrinhas aqui para você poder upar as War Souls. Que é muito importante. Tem que ter para poder upar as War Souls aí, beleza? Aqui são os fragmentos que eu tenho. Junta isso aqui também, galera, ó. Tudo isso aqui você junta e espera o personagem chegar. E descarrega tudo que puder no personagem. Por quê? Porque você descarregando nesse personagem aí, ele já vai upar. Se você está com todo mundo azul, ele deve chegar já azul. Ou verde aí, quase azul, beleza? Isso aí também dá um certo powerzinho. Não é muita coisa, mas é alguma coisa. Que já vai talvez ajudar você aí a upar os seus personagens. Beleza? Aqui, deixa eu ver que dica eu posso dar mais para vocês. Evento de Gaspon, galera. Evento de Gaspon. Sempre joga o evento de Gaspon e termina onde eu parei. Está vendo aqui, ó? Eu nunca faço as 80 nem as 100 vezes. Eu acho muito desperdício para se fazer aí. Beleza? Então não faça isso aqui, não. Faça os 3 do dia. Do primeiro dia. E faça os 3 do segundo dia. Como eu falei com vocês. Acho que foi ontem no vídeo. Que aí, cara, não vai ter problema. Você vai pegar muito recurso. Olha aqui quanto recurso eu peguei. Você pega muito recurso. Isso vai te ajudar muito, cara. A você evoluir cada vez mais rápido o seu personagem. Você tem que fazer isso. Bota isso na sua cabeça. Você vai pegar um personagem UR, cara. Se prepara. Se prepara para ele. Gold, Jade, Pedra de Senkaimon, Pedra do Despertar. Entendeu? Tudo que você puder. Se preparar. Vai economizar seu tempo na hora que você pegar o personagem. Que você vai ficar super também ansioso para pegar e colocar o personagem. Jogar com o personagem. Entendeu? Então acaba botando o personagem fraco. Só para poder ver como é que ficou. Então, sei lá. Mas, galera. Essas são as dicas aí. Acredito que eu tenha falado de tudo. Se eu esqueci de falar alguma coisa aí. E você não entendeu alguma coisa. Deixe nos comentários. Pode perguntar que eu respondo aí. Entendeu? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da dica. Não esquece de deixar o like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ativa todas as notificações. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!